Gostaria de perguntar, e para Cabo Verde, quais benefícios a aplicação da inteligência artificial poderia trazer para Cabo Verde enquanto um país arquipelágico, de desenvolvimento médio? Passo agora a palavra para o senhor Veiga, por favor. Realmente, como uma área que, como disse o colega, tem aplicação várias, nós aqui se calhar um primeiro aspecto que poderíamos muito bem aproveitar da inteligência artificial é justamente a questão da seca, que nos assola todos os dias, arranjar uma forma de fazer agricultura inteligente, já temos algumas experiências, já temos pessoas que já fazem agricultura usando drones ou poupar água na irrigação, monitorizar o solo e tomar decisões sobre quando é que se utiliza. Quer dizer que em Cabo Verde já está a se aplicar a inteligência artificial? Não de forma massiva, mas já existem estudos, já existem trabalhos neste sentido, se calhar não com a divulgação desejada, mas já existem trabalhos que estão a ser feitos a nível de investigação e alguns já chegam à sociedade. temos o exemplo, por exemplo, da ribeira de São Felipe, aqui perto, em que está a decorrer neste momento dois projetos, uma tem a ver com a irrigação inteligente de campos, mesmo para fazer teste. Usando a inteligência artificial e com a irrigação manual, ver a diferença em termos de produção e de custos que podem devir. E também há um projeto que tem a ver com equidade de gênero, em que uma senhora que é dona de uma propriedade, em que se também quer utilizar de forma inteligente os recursos que ela tem na ditação de pestes, combater pestes, é algo que nós temos. E temos o exemplo em São Vicente de um colega também da Casa da Ciência que utiliza drones, um projeto financiário pela ONU, que já foi divulgado pelo menos umas vezes, mas isso são pequenos exemplos. Em Cabo Verde, um dos problemas que nós temos é a questão da nossa língua crioula, que tem uma diversidade que é muito bom, mas que, por exemplo, agora com a questão de reconhecimento de fala, a questão de processamento de linguagem natural, que necessita que haja uma normalização na escrita e haja uma normalização na pronúncia, mas pode trabalhar com todas essas diversidades. Neste campo também é possível aplicar inteligência artificial, mesmo para dar outputs a pessoas de outras áreas, por exemplo, ver as tendências, se realmente uma regra de definização faz sentir ou não, se há uma tónica em um ponto ou não, coisas tão práticos como esses. Isso só para citar alguns exemplos, obviamente, no campo da medicina, nós somos um país arquipelágico, em que a medicina, usando novas tecnologias no ensino, nós temos o curso de mestrado em medicina, mas nós não temos todos os materiais em que poderia-se usar impressão 3D, com reconhecimento de padrões e ensinar, aplicar isso no ensino e ter docentes à distância, acompanhar todo esse panópolis de ferramentos que temos à disposição, ou mesmo levar o ensino a todas as ilhas e ter interação inteligente com os alunos ou mesmo de forma semiautomática, só para citar algumas áreas. Senhor Bruno, agora a sua vez, olhando para Cabo Verde, que setores, além da agricultura, medicina e ensino, poderia-se aplicar a inteligência artificial e trazer vantagem para o país? Sim, eu acredito que Cabo Verde, sendo um arquipélago, é muito importante fazer o uso dos nossos mares. Aqui, a inteligência artificial pode ser utilizada, por exemplo, na vida marinha, onde podemos conservar certas espécies, como a nossa querida tartaruga careta-careta, onde podemos utilizar inteligência artificial para detetar este tipo de tartarugas e acompanhar o seu desenvolvimento, acompanhar as condições em que elas vivem e também evitar potenciais caços e ataques a elas, ou até mesmo com poluição, que é outro tópico também que podemos utilizar a inteligência artificial para detetar o lixo nas praias, para poder ajudar a nossa natureza. Ainda, também, na questão dos navios, temos tido alguns problemas nas viagens marinhas, então a inteligência artificial pode ser utilizada para otimizar, detetar e prevenir certos incidentes. Então, além das áreas que o colega já referiu, eu acho que pelo facto de Cabo Verde ainda estar numa fase inicial relativamente à inteligência artificial, é muito bom porque isso significa que temos várias oportunidades que podemos explorar ainda. Eu ainda acrescentava a flora e a fauna também, nós temos plantas endémicas, em que, por exemplo, fazer um sistema de reconhecimento de plantas endémicas em Cabo Verde, que implicaria ter uma base de dados de todas as plantas e que poderia ajudar na preservação dessas plantas endémicas, e também temos pássaros que são endémicos e que também poderiam ser uma forma de ter os turistas fotografarem e terem o nome e a descrição dessas espécies. Só para complementar, já que também se falou na vida marinha, também poderia se utilizar, aliás, acho que hoje em dia se pode se aplicar em praticamente todas as áreas. Para além de outras áreas que apontaram aqui, que a implementação da inteligência artificial trazia para Cabo Verde, traria para Cabo Verde, gostaria de centrar essencialmente na área da saúde. Implementando a inteligência artificial nessa área, em específica, que benefícios traria para o país? Passo a palavra para o Sr. Bruno. A inteligência artificial, na minha opinião, tem um papel muito importante na saúde. Especificamente, na detenção e prevenção de doenças. Por exemplo, eu trabalho, de momento, na área de saúde, utilizando algoritmos de inteligência artificial para detetar autismo. Neste caso, o que acontece é que a maioria dos pais, quando decidem levar os seus filhos que podem ter autismo para o médico, já é um bocadinho tarde. Porque essa é uma condição que se desenvolve durante os primeiros dois anos, que começa a mostrar os sinais. Mas, se o médico tiver acesso a essa criança um pouco tarde, as opções de tratamento e de terapia ficam um bocadinho difíceis de diminuir certas condições. Então, nesse caso, temos vindo a utilizar a inteligência artificial para detetar potenciais riscos e sintomas de autismo de cedo, para que os pais estejam alerta e consigam levar as crianças ainda a tempo de ter uma terapia eficiente. Então, neste sentido, eu acredito que isso pode ser generalizado para outros casos, como câncer e assim por diante, onde a detecção, com antecedência, é uma mais-valia que a inteligência artificial pode trazer para a saúde, de forma a ter um tratamento mais eficaz. Senhora Reyes? Pois, concordo perfeitamente que o diagnóstico precoce, em algumas situações, a inteligência artificial vai otimizar isto, principalmente nas questões das imagens, falámos em raio-x, que é a detecção, que ajuda os médicos a detetar, se calhar, precocemente todas estas situações. Mas temos situações amplas, por exemplo, Parkinson e Alzheimer, que são doenças que estão agora a aumentar muito, em que se pode monitorizar quem tem essas doenças, a partir de vários sistemas inteligentes, alguém, por exemplo, que se esquece que cai na casa de banho, um velho sozinho, pode ter um sistema que deteta que caiu e que dá um alarme, ou esqueceu, andou, saiu de um perímetro, porque não se lembra para onde deve dirigir, ou quem tem Parkinson, que tem dificuldades de movimentar os músculos com o incremento da doença, com o passar do tempo, os movimentos tornam-se cada vez mais limitados, a interação com computadores, telemóveis, torna-se cada vez mais difícil. Isto pode ser detetado precocemente usando a fala, porque os próprios cordas, os músculos das cordas vocais também são afetados, aliás, os músculos internos são os mais tardios a serem afetados, quando alguém tem parte sem profundo e que chegam estes músculos internos, começam pela periferia, e com inteligência artificial pode auxiliar isto na interação com as máquinas, que hoje em dia, basicamente nós todos temos que interagir com as máquinas, fomos a um local, temos que tirar senha, fomos a um, queremos falar com alguém online, temos que digitalizar e usando, por exemplo, o reconhecimento de voz, nestas situações podem não utilizar de todo um qualquer outro dispositivo e podem detetar a voz e reconhecer o que eles dizem. Também uma outra aplicação, por exemplo, que também já experimentei no passado, que é detetar dislexia nas crianças, as crianças que já estão no primeiro, segundo ano ou no terceiro ano e que não conseguem ler corretamente, pode-se dar uma frase e já se sabe a priori qual é a pronúncia correta e tentar que eles treinem a pronúncia das palavras e de tratar casos em que precisam de intervenção ou de fazer diagnóstico precoce de forma a colmatar estes problemas. Obviamente que nós, como, ou volto a dizer, o país arquipelágico, existem formas, por exemplo, de fazer robôs que auxiliam médicos a fazer cirurgias à distância ou então guiam ao fazer, por exemplo, uma cirurgia bastante complicada no cérebro e guiam ali qual é o ponto certo que deve fazer corte, onde devem colocar, por exemplo, algum implante. Existem já sistemas que fazem isto. Alguém pode dizer, bom, isto está muito longe de chegar aqui, mas eu acredito que progredindo e acompanhando a onda em que se está a acontecer em torno de inteligência artificial, facilmente adaptámos estas tecnologias e chegámos também, ficámos em perigualdade com o que se faz do melhor no mundo. Ok. Daqui a pouco voltamos.